Olá, meu amigo, minha amiga. Bem-vindos a mais um Portal do José. É muito bacana ver que tem tanta gente interessada com o nosso país, gente que está procurando informações e chega até o nosso portal. Você que está chegando agora, então, você é muito bem-vindo. Se inscreva e vamos ajudar as pessoas a refletirem sobre coisas que os meios de comunicação não colocam para a gente. E esse programa vai ser muito útil para você mandar para aquele seu amigo que bate no peito e se diz conservador. A gente vai fazer algumas críticas aqui, antes que você que está chegando agora venha a criticar logo de cara, né? Onde é que você estava nos governos passados? Enfim, olha, gente, eu sempre fui uma pessoa que tive uma posição de esquerda, mas eu nunca tive vínculo com o governo passado, eu nunca trabalhei no governo passado, eu sempre votei na esquerda, sempre apoiei as políticas sociais, mas eu sempre fiz críticas na área econômica. sempre discuti isso abertamente com os meus alunos, sempre tive minhas posições. E quando eu venho para a rede aqui, eu tenho legitimidade de alguém que trabalhava 14 horas por dia para poder dizer que esse governo é um governo que está enganando a maior parte do povo brasileiro. A maior parte não, né? Uma parte ainda, podemos dizer assim, que não quer enxergar aquilo que está sendo colocado na sua frente. E a revista Época, dessa semana, está falando, se eu fosse traduzir isso de uma forma assim, muito simplória para uma pessoa, eu diria o seguinte, a revista Época está dizendo que o Bolsonaro e família é uma quadrilha de ladrões. É duro estar falando isso, né? Mas é a forma que nós todos vamos concluir depois de tudo que é apresentado aqui. A revista coloca aqui na capa uma das ex-mulheres do presidente da República e está fazendo isso numa reportagem muito bem montada pelo jornalista investigativo Chico Otávio e por Juliana Dalpiva por conta das investigações envolvendo as rachadinhas em gabinetes aqui no Rio de Janeiro que atingiu em cheio o Flávio Bolsonaro. Então a matéria vai mostrando, e o discurso aqui é Os Negócios da Ex, vai apresentando aqui a ex-senhora Bolsonaro e as mulheres gostam muito de reparar que ela é uma mulher que tem muitas joias, ela exibe os adereços aí com muita vaidade e a revista vai destrinchando para a gente a evolução patrimonial da família Bolsonaro. Se a gente fosse lembrar daquele programa O Caceta e Planeta, né? Eles poderiam até fazer um programa, né? Se você não tem onde morar, se você tem dificuldade de pagar o seu aluguel, se você não sabe como reproduzir patrimônios, como sair do nada e ficar com um monte de imóveis, seus problemas se acabaram. Basta você solicitar uma audiência ou um curso com a família, com o presidente da república, porque você vai conseguir também realizar o sonho da casa própria e mais do que isso, você terá várias casas próprias, né? Porque é o que a gente pode depreender dessa matéria e de outras que já eram públicas. Eu mesmo gravei um vídeo, alguns meses atrás, onde eu questionava essa evolução patrimonial do presidente da república especificamente e fazia uma comparação com a evolução patrimonial do vice Mourão, que comparado ao seu subordinado hierárquico dentro das suas armadas, é uma meba intelectual no campo de acumulação de patrimônio, porque o Mourão tem uma declaração de bens que é ridícula, é ínfima diante do seu subordinado, que ficou uma pessoa muito gabaritada nesse nível. Se a família, ao invés de entrar para a política, eles tivessem montado uma empresa imobiliária, eles fariam invejas a pessoas que estão no ramo há mais de 100 anos, né? Porque é um negócio impressionante. Aqui na matéria, só para vocês terem uma ideia, eu grifei porque na internet eu não tive acesso à matéria toda, né? Então eu comprei a revista e em dado momento eles dizem o seguinte, no total o casal declarou ter adquirido o conjunto de terras por 160 mil em 2006, quando ainda estava junto. Após o litígio, cinco anos depois, ela revendeu os terrenos por 1 milhão e 900 mil reais, ou seja, mais do que decuplicou esse investimento, vamos dizer assim, né? O comprador que contribuiu para essa incrível valorização é um personagem envolvido em outras transações nebulosas, o empresário do setor de transportes, Marcelo Traça, colaborador premiado da Lava Jato no Rio, cujas revelações foram decisivas para o sucesso da Operação Cadeia Velha. Traça admitiu que adquiria imóveis como forma de lavar dinheiro. Então vocês vejam que coisas estranhas aconteciam. Muitos imóveis foram negociados em dinheiro vivo. A família Bolsonaro não gosta muito de banco, né? Pelo menos no campo pessoal, porque no campo da administração pública nunca os bancos foram instituições que receberam tanta confiança e tanto dinheiro e tanto apoio, né? Resta saber se o presidente vai repensar o seu comportamento em relação a banco. Então a ex-mulher do então deputado federal disse que ele ganhava o valor de 100 mil reais mensalmente, embora o salário dele fosse quatro vezes menor. Ela sabia do que ela estava falando porque ela estava numa separação e ela queria uma parte desse dinheiro como compensação de ter vivido ali com a criatura, né? Ou como pensão alimentícia. E aí depois ela recuou, quando foi a época das eleições presidenciais, fizeram um acordo e ela ficou tranquila, embora ela tivesse declarado que tinha revelações picantes para fazer do seu relacionamento, né? Ela ficou caladinha e vivem hoje num relacionamento muito pacífico. A Folha de São Paulo, segundo a revista, fez uma matéria em 2008, 2018, mostrando que a família tinha um patrimônio acumulado de 15 milhões de reais. Bolsonaro, ele tem feito ao longo dessa parte final da carreira dele um discurso muito enfático a favor da honestidade e da moralidade de princípios republicanos, né? No entanto, quando se coloca uma lupa sobre a vida dele, a coisa fica complicada. E a gente vai analisar aqui um trecho de um discurso que ele fazia nesse sentido. Vamos lá. Então, nessa palestra que ele fez lá para o pessoal da direita de Pernambuco, na campanha eleitoral, o pessoal que não conhecia em detalhes esses aspectos aí, né? Ele se ufanava nesse vídeo de não ter recebido o dinheiro do Odebrecht. O detalhe é o seguinte, gente. As empreiteiras só davam dinheiro para os deputados que eram úteis. Para eles, os deputados tinham algum tipo de influência. O deputado que era inexpressivo, o deputado que era absolutamente ridicularizado no meio político, eles não gastavam dinheiro com essa turma. Vocês imaginam só se alguém dessas lavagens todas, dessas campanhas, desses dinheiros ocultos, oferecesse, por exemplo, 10 milhões de reais para o então candidato Bolsonaro, naquela época que todos foram flagrados, 5 milhões de reais? Será que ele bateria no peito e dizia não, comigo não, comigo é tudo preto no branco, eu não faço nada errado, comigo tudo é declarado, eu sou um homem honesto? Será que isso aconteceria? Então você pergunte a esse teu amigo que você tem, a gente sempre tem um parente que é bolsonarista e tal, para refletir junto sobre essa questão. Bom, e aí a gente vai pegar a opinião do ex-deputado Roberto Jefferson, que teve num programa de direita desse aí, o Terça Livre, e ele ressurgiu das catacumbas da corrupção para se associar agora ao bolsonarismo, obviamente ele tem interesses políticos porque ele já está fazendo campanha para sua filha aqui no Rio de Janeiro, e o discurso é esse discurso de encomenda. Mas mesmo as pessoas que têm desvios morais, que já praticaram crimes, quando eles falam alguma coisa, às vezes eles cometem atos falhos, às vezes eles acabam entregando o mapa da mina das pessoas que são bandidas também. Como dizem algumas pessoas no interior, boi preto conhece boi preto. Vamos ver aqui se o ex-deputado conhecia também o ex-deputado Bolsonaro. O cara que diz... Uma lição eu aprendi em seis mandatos de deputado federal para ir embora e deixar... Já que eu ganhei meu café, agora eu posso liberar vocês. Ganhei meu café, vou liberar vocês. Uma coisa aprendi nos meus seis mandatos de deputado federal. Todo mundo que chega lá na tribuna batendo no peito em nome da honra, da ética, da moral, dos bons costumes, ó, abre o olho. Que quem tem moral, ética e bons costumes não arrosta, pratica. Os que eu vi pregando na tribuna essa moralidade foram apanhados com a boca na botinha já. Então, todo moralista, eu tenho um conceito, é safado. Como todo desconfiado, é safado. O desconfiado não merece confiança porque ele vai fazer contigo ou ele pensa que você vai fazer com ele porque ele vai fazer contigo. Então, todo desconfiado é safado e todo moralista é safado. Meus amigos, os sertanejos podem estar certos, né? A cultura popular é infalível. Boi preto conhece boi preto. E aí vamos analisar aqui as declarações de bens dos bois pretos na justiça eleitoral. Isso aí está público, não é muito fácil achar. Então, vou colocar o link na descrição para vocês analisarem e verem se tem algum tipo de exagero aqui na nossa avaliação. Vou começar aqui pela declaração de bens do então candidato à presidência da República. Ele declara no final um patrimônio de R$ 2.286.779. Aí nós encontramos um imóvel em Bento Ribeiro, ações no Banco do Brasil, da Oi, um micro-ônibus Mercedes-Benz no valor de R$ 89 mil, um imóvel na Rua das Flores em Angra dos Reis, uma Land Rover por R$ 50 mil, depois vem mais poupança no Banco do Brasil, um imóvel na Avenida Lúcio Costa, depois uma caderneta de poupança de R$ 481 mil, um Toyota Corolla no valor de R$ 50 mil, outro imóvel na Rua Lúcio Costa no condomínio, um imóvel na SQSW SQSW 102 em Brasília por R$ 240 mil, outro micro-ônibus e mais uma graninha R$ 11 mil aqui no Banco do Brasil. Quando eu fiz o meu programa anterior, onde eu analisava a evolução patrimonial do presidente da República e comparava com a evolução patrimonial do seu vice, o então Mourão, a gente já via ali grandes discrepâncias, mas as pessoas que moram no Rio de Janeiro, moram em Brasília, moram em vários lugares, falam, olha, esses valores aí não tem nada a ver, os valores reais são muitas vezes maiores. Por exemplo, uma casa declarada na Barra da Tijuca, no condomínio, por R$ 400 mil, ela hoje é vendida por R$ 3 milhões. Então, os valores são muito superiores, mas os candidatos, eles declaram o valor que foi declarado na escritura ou no imposto de renda a mesma coisa, o que não corresponde com o valor venal na maior parte dos imóveis no Brasil inteiro. Então, por isso que o valor declarado ele é infimamente menor do que o valor real praticado no dia a dia. E os filhos do presidente também tem uma evolução patrimonial muito interessante para rapazes que nunca trabalharam na vida, sempre foram no meio político, nós temos aqui Eduardo Bolsonaro que tem um imóvel em Copacabana no valor de R$ 206 mil, que imóvelzinho bom é esse, e outro na vida Paster aqui em Botafogo no valor de R$ 1 milhão, declarando o total de R$ 1 milhão 395 mil 109 reais. Detalhe é que o deputado tem os imóveis no Rio de Janeiro, ele é carioca, mas ele se elegeu deputado federal pelo estado de São Paulo. Será que ele conhece algum lugar lá em São Paulo? E qual foi a estratégia ética, estratégia moral da família Bolsonaro? Para não dividir votos, ele colocou um candidato no Rio de Janeiro e colocou outro candidato em São Paulo, mesmo não tendo absolutamente nada a ver com São Paulo. Talvez ele nem conheça o nome de 10 ruas lá do bairro onde ele declarou ter um imóvel, ter alugado imóvel para disputar as eleições lá em São Paulo. E aí a gente chega aqui no Flávio Bolsonaro. Deixa eu ver se é ele aqui que está nessa declaração. Ele aqui, o centro do investigado aí nas rachadinhas do Rio de Janeiro. Ele declarou um valor total patrimonial de R$ 1.741.758. Segundo a declaração, ele tem um apartamento na Barra da Tijuca por R$ 917 mil. Tem aplicações e investimentos no valor de R$ 558 mil. Pô, esse pessoal consegue um dinheirinho bom para fazer investimento, um automóvel Volvo R$ 66 mil e 50% numa loja da Copenhagen por R$ 50 mil. Também é uma participação baratinha para ser uma loja da importância da Copenhagen. Aliás, o deputado fatura em chocolate como nenhuma outra loja da Copenhagen no Brasil fatura. É uma coisa também que a gente precisa aprender com a família Bolsonaro. E tem uma sala comercial no valor de R$ 150 mil também na Barra da Tijuca. Então, gente, essa evolução patrimonial, essa situação toda, será que pode conferir à família Bolsonaro o rótulo de família honesta? Pois bem, a revista Época está sendo bastante direta nas acusações de chamar a família de uma família de ladrões. Uma família que se utilizou de recursos públicos para um crescimento patrimonial injustificável. Resta saber se o Fantástico vai fazer uma matéria sobre isso, se a TV Recorda do Bispo Macedo vai fazer uma matéria sobre essa evolução patrimonial, se o Bispo Malafaia vai gravar um vídeo explicando para a gente como é que Deus ajuda tanto a família Bolsonaro, como é que tem essa multiplicação de patrimônio tão extraordinária. Será que o Jornal Nacional vai fazer matéria sobre isso, o SBT do Silvio Santos, será que o Caio Coppola, o Alexandre Garcia, os adoradores da direita de uma maneira geral, será que eles conseguem produzir um vídeo explicando para a gente, explicando para essa gente toda da direita como é que faz para a gente ter esse tipo de crescimento? Eles poderiam democratizar essas informações para a gente porque isso é aplacar tanto a crise imobiliária no Brasil e tanto o sofrimento das pessoas que não têm onde morar? Bom, eu deixo essas questões para vocês levarem para os seus amigos, para a gente debater, a gente analisar e cobrar também do presidente numa próxima live para ele dar o caminho das pedras para os pastores que estão apoiando o Bolsonaro para nos ajudarem a encontrar os caminhos das pedras e os grandes meios de comunicação revelarem para o povo brasileiro como a família é tão talentosa e nós somos tão incompetentes. o Brasil é um país de oportunidades. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. e aí Obrigado.